Catarina Furtado, de 46 anos de idade, vê-se envolvida numa enorme polémica. A apresentadora partilhou um vídeo nas suas redes sociais a promover a nova edição do CTVAS Portugal, que estreia em setembro. No entanto, não foi o anúncio ao programa que deu o que falar, mas sim o rosto da estrela da RTP que surge um pouco diferente do habitual. A carregar o vídeo. Depressa surgiram críticas por parte de alguns admiradores que insinuam que Catarina possa ter realizado a intervenção estéticas. O que aconteceu a cara? Está diferente? Começou por questionar um admirador. Só a reconheci pela voz ou a mexida na linda carinha é que não era necessária. Foram alguns dos comentários feitos pelos fãs da apresentadora. Apesar das críticas, há uma explicação que pode ajudar a desmistificar as polémicas em torno do rosto de Catarina Furtado. O excesso de maquilhagem, neste caso de iluminador, pode ser uma das explicações para que as maçãs do rosto da estrela da RTP estejam tão emvenenciadas. As luzes do cenário ou a própria captação de imagem também podem pôr fim aos rumores de uma possível intervenção cirúrgica. A figura principal da estação pública ainda não se pronunciou a propósito da polémica. A a a a